BOLA DE NOVÁ, SENHOR Cês tem que misturar uns glórias, aleluia, glória a Deus Boa te louvar, Senhor, eu vou cantar salmos ao teu nome Boa te louvar, Senhor, eu vou cantar salmos ao teu nome Anunciar pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Anunciar pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando E marchar cantando E anunciar pela manhã Bater as mãos cantando E marchar cantando E anunciar pela manhã Glória a Deus É pra Ele o seu louvor É pra Ele a sua adoração Boa te louvar, Senhor, eu vou cantar salmos ao teu nome Boa te louvar, Senhor, eu vou cantar salmos ao teu nome Anunciar pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Anunciar pela manhã, tua fidelidade à noite Anunciar pela manhã, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando E marchar, tua fidelidade à noite, tua fidelidade à noite E marchar cantando E anunciar pela manhã, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando E anunciar pela manhã, tua fidelidade, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando Acenar cantando Acenar cantando E marchar cantando Anunciar pela manhã Bater as mãos cantando E anunciar pela manhã Glória a Deus Glória a Deus Bater as mãos cantando A Jeová A Jeová A Jeová E anunciar pela manhã Bater as mãos cantando E anuncer lá cantando E marchar cantando Anunciar pela manhã Vamos louvar a Jeová Com pandeiros de palmas Vamos louvar a Jeová Com pandeiros de palmas Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Assim que se louva a Deus Assim, assim, assim que se louva a Deus Assim, assim, assim que se louva a Deus Vamos louvar a Jeová Com pandeiros de palmas Vamos louvar a Jeová Com pandeiros de palmas Vamos louvar a Jeová Com pandeiros de palmas Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Assim, 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 assim que se louva a Deus Assim, assim, assim que se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Sem palmas Assim, assim, assim se louva a Deus Aleluia Assim, assim se louva a Deus Vamos louvar a Jeová Com pandeiros e tal Com pandeiros e tal Aqui na terra se canta Aqui na terra se canta Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Assim se louva a Deus Vira a bota, irmão Assim, assim, assim se enxonha pra eles Assim, assim, assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Adore a Ele Exaltando Aleluia Vamos botar um glória nesse louvor Glória a Deus Convida Glória a Deus Mais uma vez Aleluia Assim, 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 assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus 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 seja louvado Amém 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 E aí